De volta com o nosso Vida Melhor, num momento delicioso e leve. Olha, hoje a nossa receita é daquelas que a gente come sem muita culpa. E eu quero que você aprenda, tá? Quem vai ensinar é a Karen Baccaro, tá certo ou Baccaro? Baccaro. Baccaro, chefe de cozinha. Vai ensinar a gente a fazer um petit gâteau low carb. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria te receber. Falei pra Karen que quando eu a vi lá fora, eu achei que ela era uma menininha de 12 anos. Isso é bom. É, isso é maravilhoso. A gente tá conservada, né? Nossa, muito. Você já é chefe de cozinha? Já, tô tentando, né? Que coisa boa. Seja muito bem-vinda, viu? A gente vai aprender a fazer então petit gâteau. Eu disse que é pra gente comer sem culpa, é verdade, Karen? Isso, pode comer. Esse não vai açúcar. Ele vai só se cachilitol, que é muito bom. Ele é um açúcar que, assim, ele pode ser substituído pelo açúcar refinado, porque ele não tem retrogosto, que é um açúcar amargo, que a gente às vezes encontra em alguns adoçantes. Então, ele é o mais recomendado, mas você pode estar trocando açúcar de xilitol por açúcar mascavo, açúcar de coco, mel, melado de cana, e às vezes a própria frutose da fruta, que você pode estar substituindo pra alguma coisa mais natural. Perfeito, vamos aprender então. Vamos começar. Vamos lá. Vocês vão precisar de uma colher de sopa de farinha de amêndoa, um ovo, que seja orgânico, é bacana, o caipira, uma tampinha de essência de baumilha, uma colher de sopa de xilitol, duas colheres de sopa de manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada, orgânica, e que ela não tem água, ela não tem proteínas, gorduras, nem nada. Ela tem a guia, a própria gordura dela mesmo. É uma gordura boa, saudável, e ela tem alto índice energético. Ótimo. E o chocolate, 70% pra mais, ele é ótimo, o alfarroba também é uma ótima opção, e você pode estar usando cacau em pó também, se você preferir. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar essa receita. Vamos lá. A gente vai começar derretendo o chocolate. Deixa eu colocar aqui pra você. Quantos segundos você quer derreter? Tem que colocar com a manteiga aqui. Então vamos colocar... Ah, você vai misturar a manteiga aqui. Sim, a gente coloca pra ela soltar a gordurinha dela, que o chocolate adora gordura. Então tá. Então já derrete junto, gente. Sim, pra gente mexer tudo bonitinho depois. A manteiga com o chocolate. Isso. Quantos segundos você quer que eu coloque? 30 segundos para não queimar o chocolate. Lembrando, pessoal, que antes de começar a receita, vocês devem pré-aquecer o forno a 220 graus. Ele é bem quente, hein? Sim, porque é um pétis gâteau e ele é uma produção muito rápida. Então é 7, 8 minutos no forno só, porque ele não pode nem assar muito e nem ficar muito mole. Ele tem que ter aquela... soltar aquela caldinha de chocolate depois. Hum, vai ficar bom demais. Deixa eu te perguntar uma coisa enquanto derrete. Dá pra gente preparar e colocar no forno um pouquinho antes de servir? Ou não? Tem que fazer e já colocar no forno? Tem que fazer e já colocar no forno. É o mais recomendado. Você pode estar regenerando ele, mas só se você congelar. Sim, vamos ver se derreteu. Sempre mexa bem, deixa dissolver bem e você vai colocando aos poucos para não queimar o chocolate. Bonitinho. Entrou lá no forno. Vou colocar mais 30 segundos. Mais 30? Vai lá. Mais 30 segundinhos, vai devagar, porque se a gente queima o chocolate, perde o chocolate. Não tem jeito. Enquanto isso, a gente vai misturando os outros ingredientes juntos. Vamos colocar a essência de baunilha. Ó, vou repetir de novo a quantidade. Então vai uma colher de chá de essência de baunilha. Isso. 30 gramas de chocolate. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Duas colheres rasas de manteiga ghee. Eu estou colocando o açúcar agora. Deixa eu tirar aqui. É uma colher de sopa de xilitol. Isso. Vocês podem estar substituindo, tá, gente? Como eu falei, açúcar da sua preferência. Açúcar mascavo, açúcar de coco, mel é muito bom. E vocês podem estar experimentando a massa também, porque às vezes você gosta de um pouquinho mais doce, ou não gosta de doce, também não precisa estar colocando. Porque o chocolate, ele já é docinho, né? Aí vai um ovo caipira. Isso. E pronto. E mexe tudo bonitinho. Ó, a gente derreteu ele aqui. Nessa quantidade dá pra fazer um petit gâteau ou mais que um? Sim. Ó, então, nessa forminha aqui, você consegue fazer só uma só. Tá. Se você tiver um ramecã menorzinho, você consegue estar fazendo duas produções a três. Ok. Vamos quebrar o ovo. Tem um lixinho? Dá aqui. Obrigada. Eu vou pegar um garfinho agora. Não, eu vou bater com o próprio suê. Vai ser mais fácil. A gente vai dar uma leve mexidinha pra misturar tudo antes do chocolate, pra dissolver esses grãos da farinha de amêndoa. Então, a gente mexe bem pra dissolver o ovo também. Eu recomendo, se vocês quiserem, vocês podem colocar mais essência de baumilha. Vocês também não precisam colocar se vocês não gostarem ou tiver alergia a alguma coisa. Ô, Karen, você é especialista em receitas low carb, receitas fit, ou você faz de tudo? Eu faço de tudo. Eu gosto mais dessa parte funcional, simplesmente porque eu quero mostrar pras pessoas que elas não precisam perder o prazer em comer doce, que ama, né? Só porque tá de dieta ou porque treina. Você pode tá comendo sim. Claro que tudo em excesso faz muito mal, mas comendo um pouquinho e sabendo escolher os ingredientes naturais, sempre opte por ingredientes naturais. Não tem erro. Você come saudável ou come gostoso? Sim, agora a gente vai mexer, coloquei o chocolate aqui. A gente mexe mais um pouquinho pra introduzir. Tem que tá bem homogêneo a massa. Ó, não tá? Bem cremosinho. Ele forma bolhas de ar mesmo, normal. Isso vai ajudar ele a crescer. É uma massa que permite essas bolinhas de ar. Porque, por exemplo, o brownie não permite bolhas de ar. Então, assim, ele murcha. Se tem muito ar. É, quando você mexe muito, ele cria ar na massa. Isso não é bom pra algumas receitas, bolos principalmente. Aqui a gente mexeu a misturinha, ó, bem cremoso. Tá. A gente vai reservar e a gente vai untar a forminha. Ah, eu levei embora. Você pega de volta pra mim e eu levei a forminha embora, ótimo, né? Vocês podem estar untando a forminha com um pouco da manteiga ghee, com um pouquinho da farinha de amêndoa, ou vocês podem trocar a farinha de amêndoa por farinha de coco, por farinha de uva que não é solúvel, ela é ótima pro organismo, limpa o organismo, ajuda a regular. Pode estar acrescentando chia pra enriquecer. Porque a chia dá... E dá saciedade, né? Não é essa não, é a menorzinha. É, pra ir no forno. Tá. Karen, eu vou te pedir dois minutinhos, vou dar um recado e volto aqui. Combinado? Perfeito. Aí a gente coloca na forminha e termina esse petit gâteau e eu vou provar essa maravilha. Eu vou repetir os ingredientes, porque se você ainda não notou, eu quero que você anote. Como a Karen falou, você vai comer gostoso e saudável. Então, na tela aí os ingredientes, vamos lá. 30 gramas de chocolate, 70%. 2 colheres de sopa rasas de manteiga ghee. 1 colher de sopa de xilitol, 1 colher de chá de essência de vaunilha, 1 ovo caipira e 1 colher de sopa de farinha de amêndoas. Anotou? Eu acabei de colocar a massa aqui no meu bonecam. Tá, então você só untou. Untei, eu usei. Eu não untei com farinha e a manteiga ghee. Eu joguei um spray, ele é muito bacana, que é um lançamento do mercado e ele não deixa grudar. De jeito nenhum, boninho. Mas quem não tiver o spray pode usar o quê? Pode usar a manteiga ghee ou um óleo de coco também pra untar. E uma farinha da sua preferência. Lembrando que vai ao forno 220 graus, 7, 8 minutos. 7, 8 minutos, mas fica atento para não queimar. Aí olha como você serve, gente. Sim, aí a gente vai colocar isso aqui no forno e aí ele fica essa caldinha aqui. Olha que espetáculo. Olha isso. Olha que delícia. Era um bolinho, mas ele secou aqui a caldinha. Olha isso, olha isso. Aí vocês podem colocar junto com o sorvete, pode decorar com uma hortelã, pode colocar o que você quiser, frutas vermelhas, uma calda de chocolate, uma geleia de merango. E ele não é muito doce. Nossa, fica bom. Tá gostoso. Muito gostoso. E a farinha de amêndoa dá um charme todo especial, né? E você sente um pouquinho do gostinho dela. Quem não gosta de amêndoa, tem energia pra algum motivo, pode estar trocando. Bom demais. Gostou? Fico feliz. Bom e do bem. Olha que coisa boa. Gente, que show, hein? Deixa eu passar aqui o contato da Karen. Ondas... Não, é Onda de Sabores, né? Isso. Onda de Sabores. No Instagram, Onda de Sabores. Segue a Karen lá, mas segue já. E se você quiser encomendar as coisas deliciosas, no 11 9 3 8 0 3 5 7 2 4. Você dá aula? Não, ainda não. Ainda não. Logo, logo você vai ter que dar aula, porque a turma vai querer, hein? Ah, vai ser um prazer. Né? Então é no Instagram pra você fazer as suas encomendas, Onda de Sabores. Anotou? WhatsApp? 11 9 3 8 0 3 5 7 2 4. Quer mandar beijo pra alguém? Comer mais um pouquinho aqui. Não, eu já vou passar. Beijo pra família. Ah, beijo pra todos que me apoiam sempre. Bom demais. Muito obrigada. Pelo carinho. Uma delícia. Amei. Obrigada. Deixa eu só colocar ele no forno. Pode pôr. Bom, bom, bom. Gente, que maravilha. Olha, tem coisas que realmente a gente vai aprendendo, né? Essa história de, ai, dieta, deixa a vida sem graça. Com essas receitas, gente, tem muita graça, viu?